Olá, pessoal. Bem-vindos. A gente está aqui na Voito, de novo, para um novo episódio da nossa série web Leading the Supply Chain Revolution, ou Liderando a Revolução de Cadeias de Suprimento, de Supply Chain. Toda segunda-feira, não esqueçam, às 19 horas, aqui no canal da Voito, a gente vai ter um novo episódio dessa série em que a gente escolheu, com muito cuidado, profissionais convidados de peso dentro da área de Supply Chain para trazer os insights deles, para a gente aprender com eles sobre vários aspectos, eu diria até quase todos os aspectos de Supply Chain. O meu nome é Henrique Corrêa, eu sou professor de gestão de operações e Supply Chain na Cromer Graduate School of Business, é uma escola de pós-graduação em administração, parte de uma universidade no centro da Flórida chamada Rollins College, e a gente está, como você percebe, em Central Florida, a gente está há mais ou menos meia hora de onde mora Mickey Mouse, em pessoa, e num lugar maravilhoso chamado Winter Park. Mas sem maiores delongas aqui, eu vou passar o discurso para a Bárbara, para que ela fale um pouquinho para vocês a respeito da Voito. Bárbara, por favor. Oi, pessoal, cheguei aqui então para dar alguns recadinhos bem legais para vocês. O primeiro deles é que se você acessar esse linkzinho aqui do manual de bordo, você vai ter acesso ao nosso primeiro episódio com o Mário, e também a todos os outros que vierem posteriormente, a todos os insights que a gente está postando aqui. Então, acessem aí rapidinho, com certeza vai ser muito bom para o desenvolvimento de vocês. Além de materiais extras também para vocês que querem ter mais conhecimentos a respeito desse assunto de hoje. Lembrar vocês também de se inscreverem aqui no canal, já deixem o like, ativem o sininho para ficar por dentro de todas as várias novidades que a gente traz aqui para vocês, e também do Insight Premiado, que é uma política bem legal que a gente faz aqui na Voito, para vocês poderem participar e ganhar prêmios. Como que funciona? Você tira um print aqui da nossa tela, e aí depois posta no seu Stories do Instagram, marcando arroba grupo Voito, e falando qual é um site que você quer compartilhar com seus amigos. O melhor Insight vai estar concorrendo para ganhar um kit Voito ou um livro de Excel. Então, é uma ótima oportunidade para você que quer abrir sua mente com novos conhecimentos. E, claro, se mantenha também atualizado nas nossas redes, que a gente sempre traz conteúdo bem legal para vocês. Mas pode ir lá, Henrique. Obrigado, Bárbara. Gente, o meu convidado de hoje é um cara muito especial. Além de ser um profissional competentíssimo, é uma pessoa ímpar. Eu tenho interagido com ele há bastante tempo, ele vai falar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso na conversa. Várias vezes eu abuso dele, pedindo para ele falar para os meus alunos, sempre com excelência. Então, eu queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, é o Marcelo Paroni. Marcelo Paroni, hoje, é o Supply Chain Director para a Europa e África da Brown Forman. Ou seja, o Marcelo é o cara que gerencia todo o Supply Chain dentro da Europa e na África para essa empresa fabricante de bebidas, que é a Brown Forman. Talvez o nome da corporação você não esteja muito familiarizado, mas se eu te falar algumas marcas, você vai reconhecer, por exemplo, o Jack Daniels. Talvez seja a marca mais conhecida da Brown Forman, mas também tem marcas de tequila, como o Herradura, como marcas de vodka, como a Finlândia, licores, vinhos, como o popularíssimo Corbel, que é um vinho espumante da Califórnia, e outros vinhos da Califórnia. Então, a Brown Forman é uma fabricante de bebidas, de muita expressão. E lá ele ocupou posições desde gestão de materiais, a gestão de logística, inbound, outbound, gestão de distribuição, de planejamento de demanda, planejamento de supply e de demanda. Depois o Marcelo alçou voos mais altos, ele mudou, foi para Mondelez, onde ele era diretor de supply e demanda, em planejamento. Depois foi contratado pela Diadio, que também talvez vocês não conheçam o nome da corporação, mas é a fabricante do Jack Daniels, é a fabricante... Desculpe, do Jack Daniels. Jack Daniels é Brown Forman. Do Johnny Walker, whisky de vários outros whisky, de várias tequilas, etc. Na Diadio, em particular, ele foi não só diretor de supply e de demanda, mas ele ocupou uma posição que fez dele talvez uma das pessoas mais competentes, mais experientes no processo de Sales and Operations Planning, que a gente vai explorar um pouco aqui, porque ele foi diretor global da Diadio no processo de roll-out, no processo de implantação global dos processos de Sales and Operations Planning da Diadio. Então, Marcelo, muito obrigado por estar aqui, é um prazer enorme falar com você e agradecidíssimo por você ter achado o tempo, a gente sabe como você é ocupado, né? Marcelo está falando de Amsterdam, se eu não estou errado, que é onde ele está sediado, e arrumou esse espaço de tempo para falar com a gente, mesmo no meio do schedule super complicado dele. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, obrigado, professor. Eu fico muito lisonjeado com essa sua abertura, acho que minha mãe não teria sido tão generosa quanto você nesses seus comentários iniciais. Obrigado mesmo. Obrigado também para o Grupo Voito pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da minha história, podendo falar um pouco das coisas que eu aprendi, e podendo aprender um pouco mais de você, sempre que a gente conversa, eu saio com alguma coisa nova, né? Eu trouxe uma surpresa aqui para você, professor, porque é uma foto que eu achei nossa. Essa foto é de 2003, foi o primeiro treinamento de planejamento que eu tive lá na Unilever, como você mencionou. Eu não vou mostrar os detalhes aqui, porque são 18 anos já. Então, a gente mudou um pouquinho. Porque eu tinha cabelo nessa época. A gente mudou um pouquinho, mas eu acho que essa foi, para mim, foi muito importante esse treinamento, foi quando eu entendi que planejamento era uma profissão, que planejamento precisava conhecer, precisava estudar, e foi quando eu comecei a minha jornada dentro de planejamento. Como você disse, eu tenho uma quedinha por planejamento dentro de supply chain. Já são aí 20 anos, mais ou menos, de carreira, 15 delas envolvidas em planejamento. Então, bastante tempo aí, bastante história para contar, bastante coisa boas e não tão boas nessa jornada toda. Mas, novamente, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Marcelo. Vamos lá, então. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui para a gente conseguir absorver toda essa tua experiência aí. Marcelo, eu te conheço há bastante tempo, eu conheço a experiência vasta que você tem com planejamento de supply chain em várias empresas de consumo. Unilever, Mondelez, Diage, Brownforman. Algumas forçando você a ser muito reativo, como Unilever, por exemplo. Outras forçando você a planejar com bastante antecedência, porque eu só imagino o que é planejar o ISC 12 anos, quer dizer, um item que tem lead time de 12 anos, não é brincadeira de planejar, né? Mas eu queria explorar com você, Marcelo, a interação que eu vejo entre o planejamento e essa palavra-chave dentro de supply chain, que é a integração. Todos nós sabemos que integração é chave para um bom gerenciamento de supply chain. Então, eu queria explorar com você, que é um experto em planejamento, quais são essas interações. E eu queria explorar isso de quatro diferentes perspectivas, se você me permite. Uma delas é a integração interna, quer dizer, processos de planejamento que favorecem a integração interna entre setores, que se a gente bobear, trabalham como silos isolados, ninguém se conversa. A segunda perspectiva é a perspectiva de integração da empresa com seus parceiros na rede. Como é que a gente faz para integrar e coordenar processos de planejamento, para evitar efeitos desagradáveis como o bull e o defecto, como o efeito chicote, e vai por aí afora. Então, essas são duas perspectivas, interna e externa. E eu queria olhar de duas outras perspectivas também, que eu sei que fazem uma diferença grande em planejamento, e ambas são importantes. Uma é mais o aspecto metodológico do planejamento, ou seja, processos de planejamento que dependem das pessoas, de como as pessoas interagem, etc. E um outro aspecto que é complementar, que é o aspecto da tecnologia aplicada em planejamento. Então, eu queria começar, Marcelo, com o primeiro dos nossos, a primeira dessas abordagens, que eu queria, se você puder, me falar brevemente da sua visão do processo de Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações, o que é, qual é a importância dele para prover integração, que oportunidades e desafios você vê nesse processo sendo aplicado, implantado em empresas em geral? Você mencionou anteriormente que a Senopi é uma coisa que está constante na minha carreira e, realmente, a Senopi é onde eu onde eu pude construir a maior parte do meu desenvolvimento profissional. Então, eu lembro, quando eu comecei, a primeira, a minha primeira exposição a Senopi, 2006, mais ou menos, não entendia muito ainda de supply chain, tinha acabado de sair da faculdade de diaria, completamente diferente, caí em supply chain e, de repente, um, dois anos depois, estava em Senopi. E aí, eu tinha o desafio de implementar, era de ajustar, né, de corrigir o processo de Senopi. Na época, era a categoria de sorvetes na Unilever Brasil. E eu lembro o que é Senopi, não tinha ideia do que era Senopi. E aí, começo a investigar, descobrir, buscar nos estudos, buscar no que tinha disponível, a Unilever tinha muito material disponível internamente, tinha um processo. E aí, desde aquela época, até dez anos, durante 2006, 2016, foram diferentes Senopis em diferentes companhias, em diferentes categorias de produto. Então, eu tive a oportunidade de entender como esse processo Senopi funciona para chocolate, para sorvete, para biscoito, para whisky, para sabão em pó. Então, é muito interessante como o estudo foi dando perspectivas para o que eu entendi menos Senopi. E aí, em 2016, eu tive a chance, como você mencionou, de poder liderar o Senopi como um processo globalmente para a Diagio, e foi o que me permitiu vir para a Europa e ter essa exposição mais além do que eu conhecia no Brasil, como é que funciona Senopi no mundo. E aí, por três anos, eu pude visitar diversos países onde eu dava treinamento, fazia assessment, ajudava as pessoas a corrigir os seus processos e conseguir entender como, o que que fazia o Senopi dar certo, quais eram os desafios que eu via em todos os lugares, em diferentes continentes e tal. Então, do que eu vi, do que eu vivenciei, eu posso dizer que o Senopi, no meu ponto de vista, é o processo mais importante de integração da empresa inteira. Sem dúvida, ele tem um papel importantíssimo para integrar o supply chain, mas o Senopi tem a ambição e a capacidade de integrar todos os agentes dentro de uma empresa. Então, para ele ser bem-sucedido, ele tem que conectar vendas com o marketing, com o time de inovação, com o time de supply chain. Ele, eu lembro, num dos primeiros momentos que eu estava com a Senopi, me foi dito que o objetivo da Senopi era azeitar a engrenagem da empresa. E eu achei aquilo muito ambicioso. Primeiro, deixa eu, vamos olhar aqui o nosso forecast, mas, quando você vai entendendo tudo que a Senopi se propõe, ele realmente tem esse impacto, tem essa capacidade de fazer a sua empresa funcionar melhor, fazer com que as áreas se conectem melhor, fazer com que esse processo flua melhor. Agora, esse, para mim, é um desafio também, porque uma coisa que eu percebi nessa minha andança aí, por esses diferentes negócios, é o Senopi só funciona quando você tem um compromisso da autogestão da empresa. E aí, eu estou dizendo o número um, o presidente, o general manager, aquele cara que é o cara que manda no negócio. se ele entende que a Senopi é essa ferramenta que vai conectar os seus processos, 50% do trabalho está feito. Se essa pessoa não entende e está sendo obrigada a usar por alguma política interna ou qualquer coisa, o processo não decola. O processo vai, 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 não decola. Segundo desafio para mim, grande, ele é muito dependente de comportamento. Então, uma coisa muito simples, uma oportunidade muito grande da Senopi, o Senopi é um processo muito simples. Conceitualmente, são quatro caixas que se conectam, você vai ver diferentes títulos, diferentes nomes, mas na essência, eles são quatro etapas simples, desde a sua revisão inicial do seu forecast até a validação com o grupo gestor daquele negócio. passando por validação de supply, validação financeira, é simples. Existe já 40 anos, mais ou menos, ele é desde o começo dos anos 80. São 40 anos desse processo, processo simples. Isso é uma oportunidade da Senopi, não é ciência robótica, não é nada muito sofisticado, é um processo simples. Porém, a dificuldade toda é que ele depende muito de quem lidera esse processo, ele está muito dependente da habilidade, da influência, de como os agentes que lideram ou a Senopi naquela organização performam e ele também depende muito de comportamento humano, é como as pessoas reagem à informação, como as pessoas reagem à capacidade de tomar decisão, como as pessoas reagem à notícia, quando é boa, quando é ruim. Então, para mim, a beleza do Senopi é que ele tem uma base técnica, mas ele é muito dependente da interação humana, das relações pessoais e da capacidade das pessoas que estão envolvidas nessa atividade. Para mim, a Senopi não é sobre acertar o forecast. Obviamente, você vai perguntar, vai falar, dá o forecast certo. Às vezes, o forecast não vai estar certo, a chance do forecast estar certo é muito remota. Para mim, a Senopi é sobre você socializar os cenários de demanda que você tem. É você entender qual é a sua capacidade de acertar aquela demanda e quando você tem um erro natural naquela demanda, como você faz toda a organização trabalhar em cima daquela informação. Vou te dar um exemplo. Inovação. Inovação, basicamente, impossível você acertar uma inovação. O Senopi vai te ajudar a falar, olha, minha inovação, eu imagino que deve ser mais ou menos esse volume, a gente acredita que tem um erro mais ou menos dessa magnitude. Quais são os seus lead times, supply chain? Olha, eu preciso comprar esses ingredientes, eu preciso fazer essa produção, essa produção me leva tanto tempo. Qual é o chef-life do seu produto? Você pode produzir mais? Você pode deixar uma capacidade reservada para uma reação rápida? Para mim, o Senopi é mais como você conecta todos os diferentes elementos do seu supply chain, da sua área comercial, quão fácil é para uma área comercial cadastrar um produto novo num cliente? Qual é o ritmo de cadastro? Como é que você, que informação você consegue coletar do campo? Como você integra? Então, volta para o ponto inicial, Senopi é sobre integração, é sobre conectar essas partes dessa organização ao redor de um plano, ao redor de um forecast, que pode ser um número, deveria ser uma faixa, mas todo mundo sabe, a gente vai aqui, se isso acontecer, nós vamos fazer isso, se isso não acontecer, a gente vai por esse caminho, e aí todo mundo está socializando o seu cenário, socializando o seu risco. Acho que, para mim, esse é o grande benefício do Senopi. Muito interessante, Marcelo, o jeito que você colocou isso. Aí, me disparou uma pergunta aqui, que você liderou esse processo na América Latina, você liderou esse processo no mundo inteiro, na Diage, agora você está liderando um processo em África, em... Como você falou do aspecto cultural, que depende de como as pessoas reagem às boas e às más notícias, etc., etc., você tem alguma impressão geral de certas regiões que são mais adeptas a um processo mais colaborativo ou aceitam melhor um processo como o Senopi do que outras ou não existe isso? Depende do top, do executivo top de cada um das... das... Eu... Eu não vou generalizar porque é meio uma armadilha a gente dizer que tal região é mais colaborativa. Eu já... eu tinha bastante conceitos mais pré-estabelecidos de quando eu vou na Ásia, vou encontrar esse tipo de resposta, na América Latina, eu encontrei esse tipo de resposta, eu não encontrei isso, eu encontrei muito mais a cultura daquele negócio, então, como é o time executivo daquele país, qual é a característica do seu gestor, qual é a característica de cada membro, como é que é o nível de confiança entre as partes, e aí você vê como tudo isso, qual é o efeito cascata dessas atitudes em torno dos problemas do SNOP. SNOP que está sempre atrás, está sempre estimando abaixo, SNOP que está sempre estimando acima, SNOP que vendas não acreditam na capacidade de supply chain, por isso tem um viés embutido no forecast, é sempre relacionado com comportamento, o que eu não encontrei é aquele comportamento é constante naquele país ou naquela região, isso varia muito, variou muito do estilo de liderança das pessoas que estão no processo. Interessantíssimo. Marcelo, deixa eu passar um pouquinho agora para a segunda categoria, porque a gente sabe que hoje em dia a competição não é necessariamente entre empresas, é muito mais entre supply chains e integração across borders, cruzando as fronteiras das organizações, é importante também. quanto difícil e quanto importante é você integrar no processo de planejamento os parceiros na cadeia de suprimentos, fornecedores e clientes? Eu acho que são dois tipos diferentes de desafio, Henrique, eu acho que quando a gente olha para o fornecedor e todas as vezes que eu estive em conversas ou fazendo ou ajudando integração com o fornecedor, a gente via que os fornecedores estavam desesperados para ter aquela informação, então existe um interesse muito grande do fornecedor em receber a informação, em ter essa visibilidade, porque ele opera uma barreira enorme, ele não consegue saber o que tem pela frente. E tem um benefício gigantesco para a indústria conectar o seu fornecedor, dar essa visibilidade para o fornecedor. Eu vi alguns desafios importantes nesse exercício. Primeiro, tecnológico, porque depende muito da qualidade do output desse sistema, então, da qualidade do seu plano, como o seu, porque você começa num plano de demanda, você atravessa todo o processo, todo o sistema de planejamento para gerar aquele requerimento de compra daquele fornecedor, e aí você tem essa visibilidade do fornecedor, se esse sistema não está bem parametrizado, não está utilizado na sua plenitude, você vai produzir informação muito ruim e o seu fornecedor, ao invés de ajudá-lo, vai fazer a vida dele mais difícil. Então, você precisa ter um processo, um sistema bem desenhado e a qualidade do output desse sistema impacta muito esse fornecedor. E, muitas vezes, eu vi a gente sendo limitado a fazer isso porque a qualidade do output não era a ideal para poder integrar esse pedaço da cadeia. E também tinha um outro desafio integrando o fornecedor que é cultural. É o quanto a sua estratégia de sourcing desses fornecedores. Qual era a relação de parceria com esses fornecedores? Se você está comprando com uma visão de curto prazo, de querer o melhor retorno daquele, o melhor preço daquele ativo, você especula com a informação também. Então, também existe muita cultura de eu não vou passar toda a informação porque eu quero alavancar minha negociação em cima da informação que é meu poder nessa relação. Parece uma visão limitada, porque o benefício de longo prazo é muito maior, só que, para mim, o grande desafio é o benefício dessa integração, é difícil de ser comprovado, é difícil de ser medido em direto, você não vê ele na hora. Uma negociação te dá dois centavos por unidade, vezes a quantidade de unidade, você teve esse saving, você está cheio de custo escondido que vem dentro daquele preço porque você não dá informação para o seu fornecedor, mas você não consegue medir, você não consegue vender isso dentro da organização para falar, me dá esse dinheiro para eu investir nesse sistema para eu integrar com o meu fornecedor. então, para mim, esse é um desafio importante ainda, como quantificar de forma mais direta o benefício dessa integração fora do universo de supply chain, no universo mais de auto management ou até para uma área comercial, para uma área financeira que tenha o poder de aprovação desse budget na mão. Esse, para mim, é quando a gente olha para o fornecedor, quando a gente olha para o cliente é o contrário, é a gente querendo informação e o cliente não dando informação. eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra uma vez aqui de um gestor do macro. O macro é um atacadista, tem no Brasil, mas ele é muito forte aqui na Europa e ele estava explicando por que é difícil para o trade, para esse varejo socializar essa informação e ele foi lá para o começo, para o desenvolvimento desse canal, esse canal foi criado para intermediar o vendedor e o comprador. Então, tinha a indústria, a indústria não conseguia acessar o consumidor e aí esse canal se criou onde ele viabilizava para a indústria conectar com o consumidor. Eu entendi o que você quer dizer e achei fascinante porque é aquele negócio, talvez isso explique por que tudo isso faz tanto sentido quando a gente discute conceitualmente e ao mesmo tempo quando você vai para o mercado você vê pouca relativamente pouca integração, pouca coordenação do processo decisório, pouca divisão, pouca compartilhamento de informações. Exato. Interessantíssimo. A gente já explorou bastante a questão de processo, você deu uma aula de supply chain, de quanto isso é importante que não é necessariamente tecnologia lunar, mas você fazer um processo direito, você alinhar os incentivos das pessoas e etc. deixa eu perguntar para você um pouquinho sobre o papel da tecnologia hoje disponível e que está se desenvolvendo para o futuro. Estou falando das coisas que a gente associa com a indústria 4.0, inteligência artificial, aprendizado de máquina, esses softwares sofisticados de advanced planning. Que mudanças as tecnologias estão trazendo hoje e você antecipa que vão trazer no futuro do planning, Marcelo? Esse é um assunto interessantíssimo, porque eu sou entusiasta do sistema, eu adoro tecnologia, eu acho sensacional, tudo que, a velocidade de transformação e tudo que a gente tem cada vez mais rápido e cada vez mais acessível. Antigamente, você pensava no sistema de planejamento, era caríssimo, pouquíssimas empresas tinham, hoje é barato, é acessível, o sistema básico de planejamento ficou muito mais fácil de você ter. Para mim, tem um outro lado do sistema que é quem opera o sistema. E aí, para mim, mais, essa é uma coisa que deveria ser olhada em conjunto. O sistema e quem está operando o sistema. Como a gente capacita as pessoas para operarem o sistema. Na minha visão, quem conhece o planejamento, quem entende como funciona toda a dinâmica de planejamento, não aceita trabalhar fora de um sistema. Porque sabe que você rodar um planejamento de produção no Excel é tanta simplificação, é tão mais complexo que a pessoa que entende que conta deveria estar sendo feita, qual a lógica deveria estar sendo considerada, fala, não é possível me dar um sistema, eu quero um sistema. Eu lembro de um caso numa das empresas que eu trabalhei onde eu estava entendendo um pouco o que estava acontecendo e o planejador me mostrou, olha, eu faço meu planejamento no Excel e essa aqui é a minha sequência de tarefas que eu preciso para carregar o meu plano no meu APO, no meu JDE, no meu sistema que a companhia havia pagado milhões de dólares. Eu falo, não me diga isso, não pode, não é por aí, mas aquela pessoa não tinha o entendimento, não tinha sido treinada para fazer isso, não tinha sido, não entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, existe um problema estrutural que as empresas menosprezam a necessidade de investir em treinamento, em capacitação. É mais fácil aprovar um business case de um milhão de dólares para comprar um sistema do que um business case de 100 mil dólares para você fazer um programa de treinamento. e quando você, durante APICS, quando estava estudando para APICS, lá tinha uma, uma, um statement, uma afirmação que é muito poderosa, falava, qualquer investimento em MRP, por exemplo, em capacitação das pessoas para fazerem MRP, é quatro vezes o retorno que você gera para a organização. Mas, de novo, é difícil provar o benefício. é um benefício indireto, mas, para mim, isso está muito, muito relacionado. Quando eu olho o futuro, a gente tem tecnologias sensacionais. Tive a oportunidade de estar com uma dessas consultorias Big Four num exercício de planning do futuro de planejamento, alguma coisa assim, e aí lá a gente conheceu um pouco de o que existia já, e aí eles falaram, por exemplo, existem softwares que fazem um scan nos seus e-mails e eles traduzem aquilo em inteligência de venda para gerar uplifts em forecast. É uma tecnologia sensacional você pensar que você pode fazer essa transição de uma informação no e-mail para um input para o seu sistema de planejamento de forecast. Existe o demand sensing forte agora, você reconhecer seus pedidos e aqueles novos pedidos do dia-a-dia te transformam num forecast mais acertado para os seus próximos dias, isso muito focado no curto prazo. Tem uma enorme, tem sistemas de planejamento que já são conectados com o comando de voz, então o planejador não precisa mais digitar, ele pode falar me mostre o plano de produção do SKU tal, e aí o sistema dá. mas para mim a tecnologia é um habilitador, tecnologia dá poder para o planejador. Se o planejador não sabe o que ele está fazendo, se o planejador não entende como ler o resultado daquele plano, se os parâmetros do sistema não estão bem configurados porque ele não sabe o que tem que colocar ali, a tecnologia só vai amplificar a qualidade do seu planejamento. Então, para mim, a tecnologia é poderosíssima, vai fazer a vida de um planejador bom muito melhor, mas o planejador tem que cada vez estar mais qualificado para que possa operar essa tecnologia do jeito que precisa. Perfeito. Marcelo, eu tenho três perguntinhas rápidas agora que vêm dos nossos alunos, da nossa plateia. Uma delas é basicamente o que você espera, o que você gostaria de ter como característica pessoal e como habilidades adquiridas para os membros da tua equipe? Quer dizer, quais são características pessoais e habilidades necessárias para uma pessoa ter sucesso em planejamento de supply chain? Eu acho que tem um, quando a gente olha especificamente em planejamento, por estar no cerne da organização, por ser o fio condutor do supply chain, por estar envolvido num processo senopi que conecta a organização, eu acho que existe uma, o desafio é achar uma dualidade aqui, uma dupla de competências que é difícil você encontrar na mesma pessoa. Para mim, um planejador bem-sucedido precisa ser muito bom na parte analítica. Ele tem que entender como funciona a estrutura do seu planejamento, quais são os componentes de um estoque de segurança, o que é o K na sua fórmula de um estoque de segurança, o que é dizer o padrão, ele tem que entender essa lógica e tem que entender um parâmetro no sistema, isso é importante, e ao mesmo tempo ele tem que ser capaz de traduzir essa engrenagem toda, essa matrix para uma organização, para o seu time comercial, para um vendedor que não entende absolutamente nada de estoque de segurança, mas está preocupado se você vai ser capaz de atender a próxima pedida dele. Como é que você conecta esses dois universos? Então, para mim, um bom planejador é aquele que tem, entende, gosta de análise de dados, mas que ao mesmo tempo é capaz de influenciar uma pessoa, tem a empatia de entender o que é a outra parte que é ouvir, como é que sua comunicação vai ser recebida, consegue se expressar, consegue trazer as pessoas para que ele acredita que é o correto, influência, uma série de elementos de liderança que precisam estar conectados. Então, para mim, o planejador de sucesso é esse que consegue trabalhar bem com esses dois universos. Beleza. Marcelo, você citou Apex, quanto importante, essa é uma outra perguntinha que veio aqui, quanto importante você acredita que as certificações em planning e supply chain são, tipo o CPIM que você mencionou, para um profissional do supply chain planning? Para mim, é muito importante, menos pelo certificado, Henrique, mais pelo que isso representa, né? Planejamento é uma profissão, planejamento não é vem cá, aceita comigo uma semana que eu vou te explicar o meu trabalho. Não é assim que você, não é um handover de uma semana que vai fazer uma pessoa que nunca trabalhou em planejamento entender o planejamento. Ela vai saber a sequência de atividades, mas não vai entender o planejamento. Quando você fala certificação, eu acho que o que isso traz é reconhecer que planejamento precisa de conhecimento. Você tem uma teoria por trás importante para você entender. E aí, quando a pessoa fala, eu tenho esse certificado, quer dizer que ela reconheceu o que precisa do conhecimento, ela foi atrás, ela foi exposta àquele conhecimento e, de alguma forma, ela absorveu aquele entendimento. Então, para mim, certificação em planning representa esse conjunto e é muito importante, é muito importante, um planejador, planejamento, para mim, é que nem pilotar avião, você não faz isso só fazendo, treinando, você tem que estudar, tem que ter a ferramenta, tem que ter a vontade de aprender, então, a certificação traz muito disso, de, quando eu vejo alguém numa entrevista, eu sei que aquela pessoa está lá que foi certificada, para mim, tem toda essa, toda essa, essa dedução, esse entendimento do que aquela pessoa entendeu, foi atrás da informação, entende o que tem por trás dessa máquina e valoriza esse conhecimento. última pergunta, Marcelo, que eu estou preocupado um pouco com o teu tempo aqui também, você encorajaria alguém que está pensando em caminhos de carreira e para planejamento? A gente vai ser substituído no curto e médio prazo por tecnologia? Olha, eu acho que o planejador, o mau planejador, provavelmente, mas eu acho que qualquer profissão que a pessoa não faça com o empenho e com o engajamento, tecnologia vai substituir. Eu não acho que a tecnologia vai substituir o trabalho do planejador em uma, em uma, uma série de, série de elementos. Vou tirar um exemplo rápido, voltando para a minha formação, como engenheiro civil, eu aprendi como se calcula uma estrutura. Então, quando eu vejo uma estrutura, um pilar, eu sei quanto de ferro tem que ter lá dentro. Eu aprendi como calcula, eu não sei calcular. Eu jogo numa máquina, a máquina calcula para mim. Eu deveria ser capaz de olhar aquela informação e traduzir, falar, ó, faz sentido isso? Ou falar, não, isso aqui está errado, isso aqui não parece bom. Para mim, o planejador do futuro, ele não vai ser aquele cara que sabe calcular o seu coeficiente de estoque de segurança, mas ele tem que saber ler o resultado que uma máquina vai processar para ele muito mais rápido. Mas ele ainda tem que ter essa capacidade de olhar, entender e, como eu mencionei antes, traduzir essa informação para o negócio. Por que que essa informação é importante para aquela pessoa que é de finanças? Por que que é importante para aquele cara de vendas? Qual a decisão que a gente tem que tomar junto com base nesse output? Então, para mim, ferramenta vai fazer a vida do planejador mais fácil, vai tirar o trabalho intenso de processamento, mas ainda vai precisar com que ele entenda o que está por trás daquela máquina, o que que tipo de lógica aquela máquina está processando para ele poder representar essa lógica, esse entendimento para dentro do negócio. Fazer essa ponte entre esses dois universos. Interessantíssimo, Marcelo, deixa eu, se você me permite, fazer aí um briefing dessa nossa conversa que você falou tanta coisa interessante. Uma das coisas que eu achei interessante, e não é à toa que eu te convidei e que tentei explorar um pouquinho a questão de Sales and Operations Planning, é porque, às vezes, os alunos de graduação, etc., olham para esse processo como se fosse só mais um processo. Você deixou muito claro que o papel do SNOP é muito mais do que apenas um dos níveis de planejamento e é muito mais azeitar a engrenagem da empresa toda, não só ajudando a integrar a Supply Chain, mas ajudando a integrar os aspectos de Supply Chain com finanças, com inovação e outras coisas mais. Ou seja, a nossa plateia não subestime a importância de Sales and Operations Planning. Outra coisa que você falou claramente, só funciona com o comprometimento do executivo principal. Então, não é porque você não vê aquilo acontecer ou não vê aquilo funcionar que é um defeito do planejamento. Às vezes, está faltando o comprometimento da alta direção, às vezes, está faltando o treinamento adequado ao alinhamento de incentivos para as pessoas participarem disso. Gostei muito quando você falou da questão de forecast e muito mais centrada em socializar cenários sobre inovação, sobre trabalhar com faixas, mas socializar isso daí. Às vezes, eu até falo com meus alunos, é melhor você ter um forecast pior socializado do que ter um forecast brilhante de um indivíduo que é um bicudo que não consegue se relacionar com ninguém. Outra coisa que você falou alto e claro é que a tecnologia deve ser um enabler, deve ser um facilitador, alguma coisa que potencialize a capacidade das pessoas. Você também falou alto e claro que a tecnologia amplifica o entendimento e o processo de planejamento. Se ele é ruim, a tecnologia vai amplificá-lo no sentido ruim. Se ele é bom, vai amplificá-lo no sentido positivo. E uma última coisa que você falou que eu anotei aqui é essa característica que eu até anotei como ser ambidestro. A capacidade de você ser analítico no sentido de quebrar o problema em problemas menores e conseguir entender as fórmulas e como é que funciona a técnica e os processos, mas, ao mesmo tempo, uma habilidade sintética de você conseguir sintetizar isso e traduzir isso em uma linguagem adequada para todo mundo dentro da organização com quem você interage. Quer dizer, o profissional puramente analítico talvez vá ter o seu papel, o simplesmente sintético talvez vá ter o seu papel, mas aqueles de grande sucesso vão ter que ser ambidestros, vão ter que conseguir transitar entre os dois. Faltou alguma coisa, Marcelo? Está perfeito. É isso mesmo. Marcelo, de novo... O seu poder de síntese foi excelente, professor. Ambidextria. Eu queria agradecer você tremendamente por esse tempo. Desculpa rouber mais do seu tempo do que eu devia, talvez devesse ter sido mais breve inicialmente, mas eu acho que foi tão interessante que eu fiquei sem coragem de cortar ou eliminar quaisquer das perguntas aqui. Muito obrigado, Marcelo, como sempre aprendi muito com você. Eu tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu muito. Obrigado a você. Obrigado de novo pelo convite. Eu não... Para mim, é uma honra ser lembrado por você nessa hora. Conheceu tanta gente e você lembrar de mim. Para mim, só por isso, já fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Você, como sempre, muito gentil, Marcelo. Um abraço grande e uma ótima noite para você. Pessoal, então, é isso. A gente, aqui na Voito, espera vocês para o próximo episódio que vocês já perceberam o peso dos nossos convidados. O próximo episódio vai ter um convidado de grande peso, a exemplo dos nossos convidados atuais e passados. então, não esqueçam, marquem na sua agenda, segunda-feira próxima, 19 horas, vamos ter mais um episódio da série. A gente espera vocês lá. Um abraço grande. Obrigado. Obrigado.